Oh, acabamos de topar com a anta aqui agora, isso é tão bom filmar ela, mas ela é um fiotão, faz tempo que eu não vejo a anta, hein tchau, tá bom? Vou dar o serviço aí no nosso... Aqui tem que apertar um pouquinho galera, vou apertar aqui Fico com a mão, com a mesma mão, tiver que mudar a marcha, mas não precisa não Vencemos, agora aqui eu desço lá pra baixo, lá pro lapiário, tem um lapiário bem aqui, ó Eu entro aqui, ó, caiu essa estrada aqui, caiu esse mato aqui, mas eu dei uma limpadinha aqui do lado, ó E agora eu vou pra lá pra baixo, lá